Escândalo! Padre se recusa a abençoar os ramos no domingo de ramos. Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Os abusos da falsa igreja vão continuar a escandalizar os fiéis. Muitos fiéis do mundo todo estão abandonando a igreja. Não saia da igreja católica apostólica romana. Seja igreja na sua casa, na sua igreja doméstica. O kit da igreja doméstica tem um material para você começar sua igreja na sua casa. Manual da igreja doméstica que traz os sacramentos que você pode ter na sua casa e são seis, viu? Com bênçãos, a bênção da água e outras bênçãos e também orações especiais importantes para sua igreja doméstica. Traz também roteiros do Encontro com Jesus para todos os tempos litúrgicos do ano. Uma celebração para você fazer a comunhão espiritual aí na sua casa. O kit traz também a estampa da Sagrada Face, que é a devoção dos últimos tempos para você ter aí na sua igreja doméstica. Tem também o livro de orações à hora santa, um aspersório para a água benta, santinhos com oração da Sagrada Face e a estampa do Papa Bento XVI, que é o nosso verdadeiro Papa, para você colocar aí na sua igreja doméstica, num quadro bem bonito, hein? Se você vai fazer o Encontro com Jesus com mais pessoas, então adquira também o livro Encontro com Jesus, que traz os roteiros do encontro e também o roteiro para a confissão espiritual. Assim você fica com o manual e as pessoas ficam com o livro mais fininho, que é o roteiro. Esse livro também, o Encontro com Jesus, é excelente para você que acompanha o nosso Encontro com Jesus todo domingo às 9 horas na Capela da Sagrada Face, que nós transmitimos ao vivo no canal no YouTube, Capela da Sagrada Face. Excelente para você nos acompanhar. Olha o kit e o livro estão na loja da TV Nossa Senhora de Fátima com desconto. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembre-se que a igreja começou nas casas e, no fim dos tempos, está voltando para as casas. Escândalo. Padre se recusa a abençoar os ramos. Padre Júlio Mignani, da Itália, se recusou a abençoar os ramos na missa do Domingo de Ramos, em protesto contra o documento do Vaticano, esclarecendo que a igreja católica não tem o poder de abençoar as uniões do mesmo sexo. O padre de 50 anos, da paróquia de Santa Catarina de Bonassola, disse durante sua homilia do dia 28 de março, se eu não posso abençoar casais do mesmo sexo, também não abençoarei palmeiras e ramos de oliveira. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não consegui entender até agora. Já nessa notícia, umas três vezes, não deu para entender. Acontece que a proibição vem do Vaticano, com a aprovação do Papa dos Bergolianos, vulgo Francisco. O documento, um responsum ad dubium, foi emitido com a aprovação de Francisco pela Congregação para a Doutrina da Fé, em 15 de março. Não é mais para abençoar casais homoafetivos, como estava acontecendo em vários lugares do mundo inteiro. Daí o padre italiano falou, bom, sem bênção para casais homoafetivos, então também não vou abençoar os ramos de vocês. Pronto, acabou. Fim de pau. É isso aí. A diocese do padre Mignani condenou suas ações num comunicado de imprensa no dia 29 de março, onde diz que o assunto estava sendo avaliado em fóruns apropriados de acordo com as normas canônicas em vigor. A diocese considerou repreensível omitir ou realizar um gesto litúrgico vinculando-o a um protesto pessoal. Também achei absurdo. E ainda mais se dirigido contra uma declaração da Congregação para a Doutrina da Fé, publicada com o consentimento do Tapa. Ou seja, o padre italiano foi contra o Papa dele lá, o padre bergoliano, o Papa Bergolio. Em seu comunicado, a diocese também convidou a ler atentamente todo o responsum da Congregação para a Doutrina da Fé, que expressamente, de forma compreensível, com respeito, com postura e verdade, explicou por que a Igreja não possui e não pode possuir o poder de abençoar tais uniões. O que todo católico que tiver um pouquinho de conhecimento do catecismo já sabia faz tempo. Vai ser assim daqui pra frente, gente. Bispos contra bispos, cardeais contra cardeais, cumprindo as profecias de Nossa Senhora de Aquita que a Igreja vai rachar. Na verdade, já rachou. Agora está rachando publicamente, mas lá dentro já está rachado faz tempo. Vai ser assim. Reze em casa, na sua Igreja Doméstica. Cuide da sua salvação, porque tem gente aí do clero que não está nem aí com isso. Eles não estão preocupados nem que a salvação deles vai se preocupar com a sua. Cuide da sua salvação na sua Igreja Doméstica, se preparando para a volta do Senhor, que está logo aí no final desses tempos do Apocalipse. O que é 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 que é